Música Chegamos ao final da nossa disciplina e aí propomos uma última reflexão que é um trabalho que vai ser feito muito por vocês também, que envolve um pouco a pesquisa e a ideia é pensar um pouco, retomar um pouco toda a reflexão feita na disciplina pensando principalmente neste momento a questão das perspectivas pedagógicas então nós vamos aí trabalhar retomando um pouco as perspectivas pedagógicas liberais então a escola tradicional, a escola nova, a escola tecnicista também retomar as perspectivas progressistas então desde a escola anarquista a escola libertadora de Paulo Freire, a pedagogia dos conteúdos ou chamada pedagogia crítico-social dos conteúdos a ideia é que vocês retomem todos esses conteúdos e façam um processo que a gente colocou aí que é um pouco de pesquisa também, que vai envolver vocês desenvolverem uma atividade inclusive indo até pedagogos, educadores, para ver em que medida eles, com a experiência que tem com a formação que tiveram na universidade, que medida eles percebem a prática deles e em que perspectiva teórica, perspectiva pedagógica eles se enquadram até que ponto eles veem o trabalho que estão sendo feitos como algo tradicional como algo progressista, como algo que contribui para a cidadania como algo que contribui para a formação para o mercado de trabalho então fica um pouco essa perspectiva aí dessa unidade de a gente pensar para finalizar a disciplina um trabalho que envolve muito mais vocês na prática saindo a campo, indo atrás de educadores, indo atrás da escola e desenvolvendo essa atividade então fica aí, acho que a nossa mensagem de final de disciplina também pensando que a gente provavelmente conseguiu em todas as unidades de estudo gerar uma reflexão sobre as pedagogias as práticas que tiveram um suporte filosófico e que principalmente na realidade brasileira então desde os jesuítas, passando pela escola nova passando pelos teóricos eminentemente brasileiros como Paulo Freire, como Saviani então esperamos que essa disciplina tenha contribuído para a formação de vocês e que vocês possam aí fazer novas reflexões e que esse aprendizado também sirva para as demais disciplinas do curso de pedagogia agradeço a atenção de vocês agradeço o empenho de vocês na disciplina muito obrigado Música 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 Música